Você sabe qual é o seu tipo de corpo? Hoje eu vou te dar a dica aqui no Fica Dica. Bom, tipo de corpo. Às vezes as pessoas querem saber qual é o tipo de corpo. O meu é oval, o meu é triângulo, o meu é mais triângulo invertido, entendeu? Hoje é importante você saber o tipo de corpo, sim. Mas mais para que você trabalhe melhor o seu tipo de corpo. A gente não pode falar assim, não, você é assim, você tem que... Não, para, né? Vamos trabalhar da forma que a gente gosta mais, tá? Então eu vou falar de alguns tipos para você e dar, sim, algumas sugestões. Oval. Oval, o que acontece? Ele é todo proporcional, só que na região do abdômen ele é um pouco mais desenvolvido, digamos, né? Aquela barriguinha um pouco maior. A gente tem uma atriz que ela tem o corpo oval. Se vocês entrarem e verem as fotos dela, eu vou mostrar uma para vocês verem. Ela sabe trabalhar muito bem isso que a Fabiana Carla, aquela comediante, né? Então, o oval ele vai usar assim um blazer um pouquinho mais estruturado, que corta aqui a cintura um pouco mais. Peças que vão afunilar sua cintura e valorizar o restante ombro, perna, para deixar uma proporção melhor de corpo. Sabe aquela frase que a gente usa a mulher brasileira em primeiro lugar, que a gente conhece a mulher brasileira? É o corpo ampulheta, que ela tem uma proporção de ombro, busto e quadril, às vezes o quadril um pouco maior, né? E a cintura mais fina, realmente parece uma ampulheta. O que você quer valorizar se você quer ampulheta? Às vezes você quer valorizar o quadril realmente, deixar ele um pouco mais, um pouco mais avantajado, digamos. Marcar um pouco o quadril, né? Então, você é só marcar a sua cintura que o quadril vai dar destaque. Ah não, não quero marcar tanto o quadril. Joia! Imagina um chemise, né? Você pega o chemise, coloca, que é um vestido reto, pega um cinto fininho, coloca na altura da cintura e puxa esse cinto. Não vai marcar a sua cintura. Vai deixar você com um pouco mais de proporção de ombro e quadril, sem marcar tanto a cintura. Então, é a forma com que se usa. Olha uma sugestão pra vocês, gente. Tipo retângulo. Todas as proporções iguais. Ombro, busto, cintura, quadril, né? É aquela mulher normalmente que não tem muito quadril, não tem a cintura marcada, não tem tanto busto. Então, o que você precisa aí? O que você quer? Você quer marcar a cintura? Então, a gente vai marcar um pouco mais cintura, dar um pouco mais de proporção pra quadril, um pouco mais de proporção pra busto, pra realmente fazer o formato do seu corpo. Não me importa, eu gosto de ser assim, ótimo. Esse tipo de... Normalmente, o jeans, né? O jeans americano e o jeans europeu acabam vestindo muito bem pra esse tipo de corpo, né? Porque elas estão só acostumadas com a mulher brasileira que é quadril e cintura fina. Então, esse tipo de corpo é super fácil de você comprar um jeans importado. Triângulo. Imagina a sua proporção de quadril é maior de ombro. Imagina um ombro menor, com pouco busto e mais quadril. Quer dizer, o cuidado aí é pra você deixar com a mesma proporção. Então, assim, uma dica super legal, as ombreiras, né? Ou se roupa um pouco mais solta em cima e um pouco mais próxima do corpo embaixo. Isso vai dar uma proporção super legal pra mulher, que é triângulo. E o triângulo invertido, que é a pessoa mulher que tem aqui ombro e busto um pouco maior. E quadril mais fino, perna mais fina. O que acontece? Cuidado pra não dar mais volume na parte de cima com peças muito amplas, né? Um decote V é super importante, porque ele vai te alongar, tá? Uma blusa um pouco mais próxima. E na parte de baixo, peças um pouco mais soltas. Que ela vai dar essa proporção da parte de cima com a parte de baixo. Você acha o seu tipo? Você se identificou com algum deles? Então, ó, fica agora mais fácil de você saber fazer essa composição de looks pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do Fica Dica de hoje. Ó, ó o e-mail aí embaixo. Eu tô esperando a sugestão de vocês pra fazer um Fica Dica especial. Que vai aparecer assim, que eu tô, eu e você. E você na sua sala, e eu aqui a gente tá conversando sobre o assunto. Então, eu tô esperando. Muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, por mais uma semana. E muito obrigado a todos vocês que assistem o Fica Dica. Um beijo grande. E muito obrigado, meu Deus, por mais uma semana.